Olha aí, o construtor da casa aí é uma Vespa. Essa Vespa é uma Vespa daquela da Cintura Fina. Aí ela é produzindo a casa aí cantando, tá vendo? O negócio aí é animado. Ela mistura barro com a saliva. E aí ela vem, cada listrinha dessa daí, é uma viagem que ela foi. Ela veio, botou um pouquinho de barro, aí ela vai já outra viagem novamente. Aí já saiu. Isso aí, quando ela terminar de fazer a casa, ela certamente vai começar a procurar aranha, lagarta. Ela dá uma ferroada no bicho e os filhotes dela só comem bicho cru, vivo. Não perde um. Ela não mata nada para poder pôr, não. Ela põe o ovo, é um bicho vivo. E aí ela bota o ovo, o ovo reclode. Isso é carnívoro desde a nascença. Porque o ovo vai eclodir e os filhotes já vão começar a se alimentar com carne fresca e viva desde o início. A Vespa é uma caçadora danada. Ela caça aranha, caça lagarta. Mas as aranhas principalmente, é o bicho, ó, já vem de novo aí. Cadê ela? Vem lá, ó, opa, 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 opa. Dei, não consegui enquadrar, tá? Ela tá achando que eu tô muito perto da casa. Vou afastar aqui um pouquinho para ela poder chegar. Vai chegando, chegando, chegando. Aí, chegou de novo. Pode ver que ela já vem com outro... Já vem com mais barro na boca, ó. Ela tá lá fazendo lá. Isso aí ela vai trabalhando e cantando. Trabalhando e cantando. A bicha é animada. Pois é, essa daí é a Vespa. É isso.